Música Feriado prolongado é sempre agitado. As pessoas ficam ansiosas para colocarem o pé na estrada rumo ao desejado descanso e lazer. Geralmente essas datas são atrativas para ladrões, já que as casas e apartamentos ficam mais tempo vazios e muitas vezes suscetíveis a ações de bandidos. Eu vou falar algumas dicas rápidas que podem ajudar você quando for viajar. Colocar temporizador na iluminação para que ela ligue em horários alternativos à noite. Ter um bom sistema de alarme. Existem dispositivos no mercado que podem acionar qualquer equipamento elétrico ou eletrônico por telefone. Inclusive tem câmeras hoje que ela funciona sem fio, Wi-Fi, e você pode movimentar ela pelo smartphone. Música Não divulgue a viagem nas redes sociais, nem antes e nem durante. Coloque o telefone de casa no modo siga-me. Desligue a campainha para que o bandido não saiba se está quebrada ou não há ninguém em casa. Não deixe as chaves do apartamento na portaria do prédio. Essas e outras dicas estão disponíveis no doutemorumbi.com. Acesse e baixe também uma planilha de checklist para você não esquecer nenhuma dica e viajar tranquilo. Música Música